Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui tá falando do Lucas, canal do Zezar de Marquinhos, galera. Ai, ai, que preguiça, preguiça. Tá me entrando. Injeção. Toma injeção. Injeção. Oi! Hum. Hum. Interessa. Hum. 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 Obrigado. Me compre. Arrumar minha celular. Lugz. Lugz. Não sei. Tem que ver minha celular aí. whatsapp ligamos faz o contatinho pra ligar o clima locatinho então gente, eu já volto com vocês, então falou